Fala galera, beleza? 5 raspagens nesse vídeo, cara. Raspagem de meia guarda, dando uma opção. Quando o cara faz a defesa da raspagem, eu vou pras costas. Raspagem de meia guarda profunda. Cara, raspagem de guarda lasco-aranha, várias raspagens. Editei esse vídeo aí e quero chamar a tua atenção para uma coisa, cara. Tu quer de verdade evoluir o teu jiu-jitsu? Quer melhorar o teu jiu-jitsu? Estamos iniciando agora uma promoção e vamos deixar a quinta e sexta. Todos os nossos cursos em promoção. Esse aí que eu estou fazendo essa divulgação aí no vídeo, é um curso de raspagem, cara. Completasso. Se não me falha a memória, são 27 vídeo-aulas só de raspagem. Cara, muita raspagem em todas as guardas. Vai evoluir muito a tua guarda. Aí eu tenho um curso de passagem com 30 vídeo-aulas para evoluir o teu jogo por cima. Aí tem cursos de judô, de nogui, de defesa pessoal. Cara, tem muito curso bom aí. Eu gravei os camp, tá? O camp de faixa branca. Três dias de camp na nossa academia eu gravei. Vai estar na promoção também dos 70. O camp de faixa azul que nós fizemos agora em abril. Eu gravei ele todo. Também tá na promoção por 70. E os cursos dos seminários, seminário para marrom e preta, seminário aprenda os básicos, seminário da guarda blindada, curso de laçada, dela riva, x, tudo a 45 reais cada. Não perca essa oportunidade, cara. Me chama no WhatsApp ou entra no link que tá aí na descrição do vídeo e adquira. Tô iniciando ela agora e vou deixar na quinta e na sexta. Beleza? Espero você me chamar aí. Fica ligado na raspagem de dela riva quando o cara faz o bloqueio pra trás. Que top. A raspagemzinha de guarda-aranha. Cara, jiu-jitsu é estúpido. Jiu-jitsu é inteligência, tá? Jiu-jitsu não é só sair na porrada. Jiu-jitsu é, como a galera diz, é um jogo de xadrez. Olha essa raspagem, cara. Isso parece uma mágica. Olha lá, a hora que eu bato, olha como que o pé fica encaixado e o braço tá lá no talo já esticado, ó. Olha só que coisa mais maravilhosa. Jiu-jitsu é demais. Chama a gente aí, adquire um curso, vai tá evoluindo o teu jiu-jitsu e vai tá ajudando ainda no trabalho do professor Marcelo, beleza? Tamo junto, os...